É você chegar, faltando seis rodadas, mesmo com alguns tropeços que nós tivemos, com algumas atuações, algumas boas atuações que não vieram à vitória, outras atuações que não foram tão convincentes, ainda chegar na trigésima, faltando seis rodadas, na trigésima terceira rodada, com chances, com briga real pelo título. E a gente sabe o quão importante é para o torcedor flamenguista, porque quando você está no Rio de Janeiro, você vai conhecendo um pouco mais a torcida do clube. Isso é muito mais que uma simples noite de vitória, eu acho que é o prazer, a alegria que tanta gente humilde tem, voltar para a sua casa, sair do bar onde assistiu, isso é uma exceção social. Eu acho que devagar você vai entendendo como funciona, esse é o motivo da alegria de muita gente. É a grande vitória, talvez, da vida de muita gente. Então, eu acho que no segundo tempo, no primeiro tempo nós jogamos, criamos algumas oportunidades, mas foi um pouco lento o time, no segundo tempo mudamos um pouquinho o sistema. E com os mesmos jogadores, conseguimos melhorar a atitude em campo. Pergunta do Vitor Larregina, do Sport TV. Rogério, em vitórias como essa, sempre se pergunta o que foi falado no vestiário no intervalo. Mesmo sem alterações, o time voltou melhor, mais intenso e ofensivo. O que foi falado para eles e se esse ritmo do segundo tempo pode se manter nos próximos jogos? Olha, a gente sempre tenta fazer com que os dois tempos sejam bons, como nós fizemos, por exemplo, contra o Palmeiras, talvez no primeiro tempo até bem superior que o segundo. Nós mudamos, taticamente, um pouquinho o posicionamento da equipe, né? Nós empurramos o Bruno Henrique para frente, abrimos o Arrascaeta e jogamos com o Gesso no sistema que nós começamos aqui, porque nós precisávamos ser um pouco mais agressivos na marcação para tentar recuperar a bola. Mas eles também já conhecem, a gente já está alguns dias juntos e eles têm responsabilidade, caráter. É um time que é acostumado a ser campeão, brigar por títulos e hoje se manteve vivo. Acho que é muito importante a gente estar vivo na competição, não dependendo só da gente, mas eu acho que a gente incuta bastante uma distância que, se não houvesse essa vitória hoje, seria praticamente impossível brigar por título. Última pergunta, Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, por tudo que fez, está provado para você que o Gabigol não pode sair mais desse time? Eu não sei, acho que são 16 jogos que eu estou aqui, né? Teve um jogo que o Gabriel não começou jogando somente, né? Hoje ele se tornou, se eu não me engano, o quinto maior artilheiro do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, né? Ele está sempre em campo, começou um jogo que ele não começou jogando apenas. Então, eu não só conto com ele, como tenho uma admiração por ele. Ele cresceu nos últimos jogos, vem dando bastante combate na marcação, sendo cada vez mais intenso. Eu sempre coloco ele para jogar, o Gabriel está sempre jogando, talvez um dos que, quando disponível, não está machucado, né? Quando ele teve lesão, ficou fora um tempo, realmente, mas... Teve um único jogo de 16 jogos que eu estou aqui que ele não começou jogando. Mais uma pergunta do Mauro Santana, da rádio Roquete Pinto. Qual a importância da vibração de Gabi para contagiar o time? Não só ele, eu acho que ele, logicamente, é muito importante. É um cara alegre, no dia a dia, descontraído, bom de se lidar. Mais o Diego, muito importante. Hoje, Bruno Henrique falou antes do jogo. Everton fazer o gol, fiquei muito feliz por ele também. Arrascaeta, no segundo tempo, melhorou bastante. No primeiro, perdeu algumas bolas pelo centro, pelo lado, depois conseguiu render melhor. Arão, uma liderança natural, Felipe Luiz, enfim. Sou muito grato a todos pela maneira como voltaram para o segundo tempo, porque nos coloca ainda em posição, a atitude deles nos coloca ainda em posição de brigar pelo campeonato. Fim da coletiva de imprensa, eu agradeço ao técnico...